Eu virei o alien 4 braços aqui no mundo da massinha e eu tô aqui pra fazer um desafio pra vocês Eu quero ver quem consegue deixar um like e se inscrever no canal e comentar aí se conseguiu fazer tudo isso antes de eu pular lá embaixo Será que vocês conseguem? Eu tô aqui porque eu tô desafiando vocês, então vai lá, eu vou pular em 3, 2, 1 Deixa o like e se inscreve no canal, quero ver quem vai conseguir hein Vai lá galera, todo mundo ainda dá tempo Vai, 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 vai Eu acho que eu já caí, nossa eu sou um alien muito, por que que, primeiramente se eu sou 4 braços, por que que eu só tenho 2 braços? Ah, eu preciso falar com alguém, alguém que me botou aqui, por que? Isso aqui tá muito estranho, muito estranho mesmo, mas agora já que eu sou bem fortão eu acho que eu consigo arrancar isso daqui É, pelo jeito eu consigo mesmo, então eu deixa, eu acho que eu vou quebrar aqui, pera Nossa, que divertido, tá pera, então eu tô em outro mundo, e agora eu acho que dá, tá bom, eu vou, eu vou fazer, eu tenho uma meta aqui agora, sabe o que eu tenho que fazer? Eu preciso andar nesse mundo até encontrar os outros aliens, porque não é possível, eu tenho quase certeza que tem mais aliens aqui nesse mundo, porque, olha só, isso aqui parece tão grande e tão legal Mas lembrando pessoal, o Noylan, eita, cadê minha madeira que tava aqui? Ah, tá bom, deixa pra lá, eu pego outra Pessoal, o Noylan pediu pra eu falar pra todo mundo que tá assistindo o vídeo agora, se não for inscrito ainda, se inscreve rápido, muito rápido mesmo Porque ele disse, eu ouvi falar, que se ele chegasse em 70 mil até o final desse ano, ele ia pintar o cabelo É sério isso? Será que isso é verdade? Ah, então tem que todo mundo se inscrever pra ele ver se vai ser verdade mesmo, e ver de qual cor que esse cabelo aí vai ficar Porque eu acho que vai ser um azul, porque eu ouvi falar que ele gosta de azul Mas beleza, agora eu vou quebrar esse vidro aqui, e pô, uau, que legal Tá, então eu acho que eu tenho que fazer uma demolição, né, aqui Será que se eu puxar pra cá esse negócio anda? Não acredito Ah, nossa senhora Essa destruição foi muito grande Tá, pera, será que tem como eu passar pro outro lado agora? Nossa, eu não sei nem o que eu tô fazendo Caramba, será que o Ben 10 vai brigar comigo só porque eu tô fazendo isso aqui com o alien dele? Ai, eu espero que não, mas tudo bem Então, pera, agora eu acho que eu tenho que pular pra lá Eu acho que isso seria o correto a se fazer Deixa eu pular aqui agora Ai, eu consegui Eu segurei na bolona Tá, pera, vai pra frente e pra trás agora até eu conseguir pular Ai, pronto Nossa, deu certo, nem acreditei E ainda só com dois braços eu tô conseguindo Imagina se eu tivesse quatro mesmo, hein Nossa, será que o chama tá aqui desse mundo? Porque seria muito legal encontrar ele aqui Porque ele pode voar, então ele ia me ajudar em todas essas missões Eu preciso urgentemente encontrar ele Tá, mas deixa eu continuar subindo porque Algo me diz que eu tenho que vir aqui pra cima É, algo tá me dizendo isso Tá, pera, será que é aqui em cima mesmo? Ai, eu tô ficando, sabe, é com medo Essa falta desses dois braços meus aí tá me faltando, hein Na verdade, é, se é uma falta, lógico que tá faltando Né, quatro braços Ah, você é burro Ah, tá bom, pera Deixa eu ver aqui então pra onde eu tenho que ir agora Ah, isso me deu uma ideia Eu sei que não tem motivos Mas por que não, né? Se eu posso jogar esse carrinho de lixo lá embaixo Olha a destruição chegando Eu acho que eu não podia ter feito isso Mas eu vou vazar logo, eu vou meter o pé Vamos correr pé, né, pra quem pode aqui e pra quem tem Porque eu vou pulhar pra cá Porque se alguém descobrir que eu tô fazendo essas coisas aqui Vão brigar comigo Então, pera Ainda bem que eu não me machuco Que eu sou feito de massinha Eu acho que se eu coisar aqui Eu ativo essa ponte, né E vai Eu acho que eu quebrei isso aqui Não era pra eu ter quebrado, não Deixa eu lascar isso aqui Ei, não quer quebrar Toma Pera, deixa eu pegar com as duas mãos aqui Agora esse negócio vai ver Pum Dale Eita Agora foi forte Agora, eita Ah, consegui já Pera, agora eu vou correndo Eu vou correndo pra cá Vamos ver o que eu tenho que fazer agora Eu vou subir aqui escalando E agora eu vou continuar A reto Sabe por quê? Porque eu tenho muitas coisas ainda pra fazer Ó, deixa eu puxar isso aqui O que que acontece? Ah, eu acho que se eu puxar isso aqui Aquilo lá abre Ah, mas se eu soltar, fecha Ah, então Pera, eu acho que eu já sei Deixa eu Será que tem como eu puxar isso aqui? Puxa Puxa isso aqui Puxa Eita Boa Quatro braços Você é muito inteligente Mas, pera É, é Eu acho que eu não podia ter escolhido um ali melhor pra fazer isso Eu acho que eu tenho que colocar aqui assim agora, ó Isso Aí fica assim pra sempre, né E agora eu puxo esse pra cá E pela lógica Era pra acontecer isso Boa Ah, e agora? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que eu tenho que É Isso aqui vai ser um pouco difícil Tá Pelo jeito eu tenho Pera Eu tenho que fazer Tá, tá, tá Eu acho que eu já sei Eu tenho que passar pra cá Isso aqui tá sendo muito complicado Mas, pessoal Todo mundo Deixa um like Porque vai me ajudar a passar, tá bom? Se vocês deixarem um like Vocês vão me motivar E aí eu vou conseguir passar isso aqui muito mais rápido E ativar a minha super força Então deixa um like em todo mundo, hein? Que eu sei que não tá deixando um like nos vídeos E quem não deixar o like no vídeo Eu vou atrás e ir na casa de vocês, viu? E eu acho que vocês não vão gostar muito disso, não Porque vocês vão enfrentar a ira do quatro braços Então Socorro Alguém me tira É brincadeira, pessoal É brincadeira Eu não vou na casa de ninguém, não Por favor Por favor Me tira daqui Ah, eu acho que eu vou ter que soltar Pessoal Deixa o like Senão eu vou conseguir cair Não, galera Deixa o like Deixa o like Deixa o like Ah Pelo jeito eu caí no mesmo lugar Que legal Tá, pera Então agora é só eu puxar isso pra cá E vai vir bem rápido Aí eu tô caindo Não Pelo jeito tá tudo dando certo E agora Eu venho aqui E puxo Essa caixa Pra cá Nossa Foi certeiro Eu sou muito bom de mira Tá Então se eu vier pra cá Agora E pular aqui Aí eu puxo esse negócio Pra cá E agora é só eu pular E concluir minha missão Eu juro que eu vou conseguir Ai Nossa, quase que eu caio Eu tô jurando as coisas aqui Que eu não sei Socorro, galera Deixa o like pra me salvar Por favor, por favor Deixa o like É, eu acho que não vai ter jeito não Hein Ai, eu vou ter que soltar Tá, mas eu vou soltar Depois eu venho aqui, ó Eu acho que eu vou voltar pra cá De todo jeito Ah, jogo bobão Acho que pode me enganar, né Ah, eu vou voltar De qualquer jeito Você não pode me vencer Porque eu sou o alien mais forte Que existe Então agora se prepare Pula Ai Pronto Ai, eu consegui Nossa Na verdade eu queria ser Agora era o XLR8 Pra ser rapidão E passar isso logo tudo Pessoal Comentem aí Qual é o alien do Ben 10 Que vocês mais gostam Pra eu poder estar trazendo aqui Tá bom Comenta Porque quem comentar É um bem legal Eu vou mandar um beijo E um abraço no vídeo Tá bom Então comenta aí Eu vou deixando esse vídeo por aqui Porque eu acho que já ficou Muito legal Tá bom Então Mas olha só É pra comentar mesmo, viu Eu vou esperar Todos vocês comentarem aí Qual é o alien que vocês mais gostam Pra eu trazer ele aqui Tá bom Então todo mundo Deixa o like E lembrando Passem lá no meu Twitter Pra eu mandar um salve Pra vocês aqui no vídeo Tá bom Então é isso Um forte abraço Do quatro braços Nossa, que engraçado Abraço do quatro braços E até a próxima Valeu Falou E tchau